Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar, eu peço que você verifique a sua inscrição e assista até o final. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O suposto governo de Lula está implicado numa série de mentiras sobre os atos de 8 de janeiro que compreendem a invasão e depredação de prédios públicos em Brasília. No dia 19 de abril de 2023, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, mente absurda e cinicamente para o site Congresso em Foco. Ele afirma textualmente que Lula não tinha conhecimento das imagens, embora tivesse feito a solicitação diretamente para o coronel G. Dias. Confira. Eu acho que houve uma quebra de confiança total. O presidente Lula pediu as imagens, foi informado de que não tinham as imagens, porque o sistema não estava funcionando. Eu acho que tem que ser investigado. É, no mínimo, uma postura branda para uma situação grave como aquela. Eu vi um integrante já assim, dando água para os invasores. O presidente não sabia, então? Não, o presidente, na verdade, não sabia. O presidente pediu as imagens e disseram que as imagens, pediu as imagens que as câmeras, que as imagens não existiam, porque o sistema de câmeras não estava funcionando. Houve uma perda de confiança. A quem esse general G. Dias estava querendo proteger? Talvez a própria ação, ação não, a omissão ou a colaboração. Eu não sei dizer que se é a omissão ou colaboração dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional naqueles atos de 8 de janeiro. Essa CPI não é medonda o governo, nada. É claro que o governo, no começo, eu volto a argumentar, queria estar focado na aprovação das propostas, dos projetos. Nós temos discussão de reforma tributária, nós temos discussão do arcabouço, mas a partir do que aconteceu agora, o que a gente tem que fazer é preparar e ir para a ofensiva. Eu estou convencido, e volto a repetir para vocês, vai ser o maior tiro no pé dessa base bolsonarista. Vai ter deputado bolsonarista aqui dentro que vai ser caçado, porque financiaram, porque incitaram, porque organizaram caravanas. E isso pode chegar no próprio Bolsonaro. O próprio Lula se encarregou bem antes de desmentir o senhor Lindbergh, o que demonstra a total falta de concatenação dos membros do suposto governo. Significa dizer que eles não combinam nem mesmo as mentiras que contam ao povo brasileiro. Numa entrevista à Globo News, em 18 de janeiro de 2023, Lula disse que tinha conhecimento dos vídeos das invasões. Estamos investigando, temos filmagens das câmeras de segurança do Palácio, do Planalto. Foi exatamente isso o que disse o suposto presidente. Veja. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Sabe, nós não precisamos disso agora. Tem uma clássica, um clássico de que governos não gostam muito de CPI, porque você sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso é verdade, isso é verdade, porque eu reivindiquei muito a CPI. Isso é verdade. Você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. O que é que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Nós estamos investigando, tem 1.300 pessoas presas. Nós estamos ouvindo depoimento, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem, sabe, das câmeras que mostra quem participou, quem não participou. Nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós temos filmagem, sabe, das câmeras que mostra quem participou, quem não participou. Nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja, o que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir um conselho, eu dizia, não faça o CPI, porque não vai ajudar. No dia 20 de abril, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, também do PT, disse que o suposto presidente não tinha conhecimento das imagens das câmeras de segurança do Planalto divulgadas pela CNN Brasil. Sendo assim, de que imagens Lula estava falando na sua entrevista de 18 de janeiro? Mentiras, muitas mentiras, e eles ainda acusam os outros de fake news. E tem aqui outras informações sobre a questão dessa invasão do dia 8 de janeiro, agora envolvendo os militares que estavam no prédio do Palácio do Planalto e que foram flagrados pelos vídeos e pelas câmeras de segurança, logicamente depois tudo divulgado pela CNN. Eles disseram à Polícia Federal, em seus depoimentos, que não prenderam os invasores por risco de vida. A corporação ouviu, a Polícia Federal ouviu no domingo, nove servidores do GSI identificados nas imagens captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto. Esses militares afirmaram que nada fizeram porque poderiam comprometer a sua própria integridade física, a sua própria vida. Um dos militares ouvidos é Natale de Paula Pereira. Ele foi ouvido agora nesse domingo, juntamente com todos os demais. Ele é um homem que deu água aos invasores no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Natale atuava como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais e estava trabalhando no Planalto no dia da invasão. A Polícia Federal procura saber se houve algum tipo de colaboração com os radicais que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Radicais infiltrados? Esse é o questionamento. No domingo, 23 de abril, divulgou-se imagens em que Lula aparece dentro do Palácio do Planalto. Ele caminha ao lado de auxiliares e também do ministro G. Dias, supostamente no dia 8 de janeiro, que seria o dia dos atos golpistas. A impressão que eu tive é que o vídeo do suposto presidente já seria bem mais tarde, naquele mesmo dia, à noite, quando o governo assume o controle da situação e decreta a intervenção no Distrito Federal. Mas essa, evidentemente, é apenas a minha impressão. O que vai, de fato, esclarecer é a investigação em curso, desde que seja republicana, desde que seja de acordo com o devido processo legal. O deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, não tem mais nenhuma dúvida. Foi o suposto governo de Lula que fabricou os atos de 8 de janeiro. O objetivo seria incriminar bolsonaristas, implicar o ex-presidente e, com isso, abrir espaço para um possível golpe de Estado. É isso. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.